Quase chegando ao ano de 2500, ou na nomenclatura que eles usam, 632 depois de Ford, isso, aquele mesmo da linha de produção de automóveis, o qual essa sociedade do futuro endeusa, vive Bernard, que pertence à elite do local e é um dos personagens principais desse livro. Ele vive em uma sociedade totalmente estável, onde toda uma série de ações foram tomadas para que todos trabalhem onde devessem trabalhar e para que cada membro dessa sociedade seja completamente feliz. Isso parece perfeito, não? Porque é exatamente isso que muita gente desejaria para a vida, um bom trabalho e uma vida feliz. E é esse o grande tema discutido nesse livro. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. E continuando a resenha desse livro, publicado em 1932, existia lá um sistema de castas, ou seja, as pessoas eram separadas em grupos. Eram separadas em alfas, betas, gamas, deltas e y. Onde de um lado extremo estavam os alfas, que eram os mais inteligentes, ocupavam cargas de chefia e tinham uma vida mais confortável. E do outro extremo, os y, que trabalhavam para as castas superiores, viviam em condições precárias e ocupavam cargos que exigiam somente esforço físico. Para que essa diferença física fosse possível, cada casta era tratada de uma forma diferente. Os embriões y, por exemplo, cresciam em um ambiente de escassez de oxigênio, para que eles não pudessem se desenvolver no seu máximo potencial. E é aqui que quero fazer minha primeira parada. Juramos de pés juntos que vivemos em uma sociedade mais ou menos igualitária, e que todos têm condições de chegar no local que desejam chegar em vidas. Mas será que isso é mesmo uma verdade? Uma criança que nasce em um local sem saneamento básico, com pais que não a direcionam para uma alimentação nutritiva e que não tem acesso a muitas atividades estimulantes, nunca estará em pé de igualdade com uma criança criada no que há de melhor. Podem existir diferenças genéticas sim, mas crescer em um ambiente mais favorável já te dá uma vantagem enorme, não só física, mas também mental e psicológica. Mas para que esse sistema de castas fosse aceito por todos, um grande condicionamento mental precisava ser feito. Como um beta aceitaria sua vida, ou olhar a vida de um alfa? Desde crianças, elas eram condicionadas a gostarem das coisas que suas castas buscavam. Por exemplo, para determinado grupo de crianças, associavam um local quente com coisas gostosas, e faziam isso por várias e várias vezes. Quando cresciam, essas crianças se transformavam em adultos que iam gostar de trabalhos em locais quentes, como uma mina de carvão ou sendo operários de função. Outro grupo de crianças, por exemplo, eram condicionadas a não gostar de livros. Associavam os livros com choques elétricos e barulhos altos, fazendo com que as crianças tivessem pavor de livros, e as transformando em adultos que não estudavam e, consequentemente, não refletiam sobre a sua situação. Eram treinados diariamente, e durante a noite também, por um áudio que ficava tocando enquanto dormiam, que era chamado de hipnopédia, sugerindo coisas que entravam em suas mentes e as faziam aceitar seu destino. E voltando para nossa pergunta, como um beta aceitaria ser um beta? Simples, era preciso colocar em suas cabeças que os alfas não aproveitam tanto a vida porque trabalham muito. Ou seja, melhor ser um beta que trabalha menos e que pode beber umas no final de semana, do que ser um alfa que é bitolado no trabalho. E aqui para outra vez, pense um pouco sobre sua própria vida. Quanto dela, na verdade, não foi você que decidiu, mas que foi condicionado a acreditar? Pense nas coisas que você gosta de fazer, no seu trabalho, seus relacionamentos e até seus ideais, quais deles são realmente seus e quais deles foram impostos por sua família, amigos ou cultura? E além desse condicionamento de castas, outros tipos de condicionamentos também eram feitos. Queria citar apenas um dos vários mostrados no livro, que é sobre a altura. Cada casta tinha uma altura mais ou menos padrão, sendo os alfas os mais altos e os y os mais baixos, e junto disso, existia um preconceito hipnopédico em favor da altura. Agora, voltando para os nossos dias atuais, fizeram uma pesquisa nos EUA e descobriram que a média de altura dos diretores de empresas era 8 cm maior da média da população. Para uma média, 8 cm é muita coisa. Contando que até hoje ninguém encontrou nenhuma relação entre altura e inteligência, será que também não temos esse preconceito feito enraizado em nossos corpos? Já outro dos grandes princípios dessa sociedade é de que todos precisam ser felizes. E para que isso fosse possível, eles criaram uma droga, que como o livro diz, tem os efeitos das drogas que nossa sociedade costuma usar, como o álcool, a cafeína ou o Prozac, mas não tem as consequências negativas, como a tão famosa ressaca. O nome da droga é soma, e as pessoas acabam tomando isso constantemente lá, tanto no trabalho quanto nos momentos de lazer, até como uma forma de aceitar a tirania imposta pelo Estado. E vendo outras resenhas desse livro na internet, percebi que quase todas as pessoas falam dessa soma como se fosse algo de outro mundo, como se fosse algo fora da nossa realidade, algo 100% ficção. Mas pense bem, comece a reparar no que já acontece com a nossa sociedade. Veja o Instagram em uma sexta qualquer. O hashtag sextou virou uma corrida em direção ao soma. Em direção àquilo que vai fazer você fugir das suas responsabilidades diárias, daquilo que vai fazer as pessoas felizes num curto período de tempo, que é o final de semana, aquele pequeno espaço entre a tortura do emprego semanal. E perceba que esse movimento não é atual. Lembre-se da famosa política romana do pão em circo. Lembre-se de todas as políticas populistas, onde o governo, tão bonzinho, distribui direitos a todos, se esquecendo que o direito de alguém precisa ser o dever de outro. Veja tudo isso e perceba que a busca da felicidade é algo desejado desde muito tempo, porque quem é que vai reclamar de algo quando se está feliz? Como diz o autor do livro, um estado totalitário é eficiente quando faz com que uma população de escravos ame sua servidão. Mas, como existe em todo livro desse tipo, tem aquele que consegue se libertar, pelo menos um pouco, de toda essa lavagem cerebral e pensar por si próprio, que é o caso de Bernard, que não gosta muito de tomar soma, e que por trabalhar com a hipnopédia, sabe muito bem sobre seus efeitos no cérebro, e que, de certo modo, não foi tão condicionada assim por ela. Seguindo suas vontades, ele pede permissão para ir visitar uma distante reserva de selvagens, de pessoas que não foram civilizadas nos moldes daquela sociedade, e que vivem basicamente como nós vivemos. E é lá que ele conhece John, um selvagem, mas que tem traços da população de que se admirava um mundo novo. E realmente preciso parar a história por aqui, porque não quero contar todo o livro. Eu só preciso comentar sobre mais um ponto e deixar uma pergunta para vocês. O grande pressuposto da sociedade exposta no livro é que todos deveríamos ser felizes, ou seja, não temos o direito de ser infelizes. Nessa sociedade não ficamos velhos, nem feios e nem impotentes. Não temos sífilis e nem câncer. Não temos dores e nem vamos nos importar com a morte. É óbvio que tudo tem seu preço, e que, para ter isso, deveríamos ser como marionetes na mão de governo autoritário. Se tivesse escolha, diga aqui nos comentários, o que escolheria, viver na reserva com os selvagens, ou viver no admirável mundo novo? Espero que tenham gostado dessa resenha. Muito obrigado a quem ficou comigo até agora, até agora. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor!